A melatonina é um suplemento alimentar usado no tratamento da insônia, do jet lag, que é um mal-estar causado por alteração de fuso horário, na prevenção de enxaqueca e cefaleia em salvas e na síndrome de fadiga crônica. É um hormônio natural produzido pela glândula pineal que ajuda na regulação do sono. As doses vão de 0,5 a 10 mg e vem em apresentações de solução em diferentes concentrações, em cápsulas ou comprimidos geralmente de 1, 2, 3, 5 e 10 mg. É vendido em lojas de suplemento alimentar, em farmácias e também pode ser manipulado. Uma dica de uso é sempre iniciar em doses baixas, geralmente de 0,5 a 2 mg, tomar 30 minutos a 1 hora antes de ir para a cama e apesar de ser um suplemento alimentar pode ter interação com outros remédios, por isso é importante sempre conversar com seu médico. Os efeitos colaterais mais comuns incluem sonolência, tontura, náusea e dor de cabeça.